Fica aqui quietinho, quietinho que eu vou chamar a reportagem aqui, gente. Bem na Hora tá de volta pra falar de uma polêmica. Vem aqui comigo, vem aqui, eu tô aqui no marquinho? Vem aqui, vem aqui comigo. Nós preparamos uma matéria investigativa pra vocês, vocês vêm a partir de agora. Bernardo, você fica quieto aqui. É, pela primeira vez, gente, uma equipe de reportagem do Bem na Hora vai desvendendo. Dá um segredo. E a gente vai mostrar aqui. A revelação é bombástica, bombástica. Roda aí o BT. Tudo corria tranquilo na redação do Bem na Hora, até um telefonema misterioso deixar um clima de suspense no ar. Oi, redação do Bem na Hora, boa tarde. Sim? Renata? Renata demorou. Isso? Isso mesmo. Oi? Sim. O senhor tá me falando que tem um segredo? Mas que segredo que é? Certo. Mas o senhor aceita gravar pra contar esse segredo? Então tá certo, ó. O senhor pode vir aqui? Daqui meia hora. Sim. Eu espero o senhor aqui, então. Meia hora se passou e, assim como combinado por telefone, o meu entrevistado chegou à emissora. Oi? Ah, ele já chegou? É... Isso. Eu já tô indo aí, então, tá? Muito obrigada. Gente, o entrevistado acabou de chegar aqui na emissora e ele me garantiu que tem um segredo pra revelar pra gente. E esse segredo envolve o nosso apresentador, Carlos Hernandes. Eu não sei o que é. Juninho, você sabe o que é? Juninho também não sabe o que é, mas nós vamos descobrir agora. E eu tenho certeza que vai ser revelador. O meu entrevistado já está aqui dentro dessa sala. Eu não sei o que ele veio fazer aqui, eu não sei o que ele veio revelar, mas eu te convido a entrar aqui comigo e descobrir. Oi, seu Marcos Fernandes. Renata, demorou? Ô, meu amor. Tudo bem, Renata, demorou? Eu fico muito feliz de você ter dado essa atenção ao meu caso, tá bom? Eu que agradeço ao senhor pela confiança, porque quando eu conversei com o senhor por telefone, eu senti que o senhor estava um pouco desconfortável, né? Mas... Infelizmente, as pessoas não acreditam em você. Você pede ajuda, você procura as pessoas, os meios de comunicações e infelizmente eles desconfiam. Durante anos, muitos anos mesmo, eu guardei o segredo. Eu pensei comigo mesmo. Eu nunca vou precisar, sabe? Uma coisa muito bacana da gente de não precisar explorar isso. Mas eu pensei, eu preciso contar isso pra alguém. E eu pensei em você, porque o máximo de pessoas possível eu teria que saber nessa tacada. Só que daí eu só falaria uma vez e acabaria de vez com esse assunto. Ô, seu Marcos, o senhor me falou, o senhor foi bem, assim, incisivo. O senhor disse pra mim que esse segredo envolve o nosso apresentador, Carlos Hernandes. Infelizmente ou felizmente, o grande nome dessa emissora, essa TV muito bacana, está envolvido nessa história que eu vou revelar pra você ainda hoje. É... então fala aqui pra mim. O senhor conhece o Hernandes desde quando? É uma longa história, começou lá em Adamantina. A gente era pequeno ainda, muito pequeno. Ele gostava muito de brincar lá na fazenda, não é mesmo? E eu percebia que havia uma coisa muito, muito, muito aquém da amizade, né? Você o conheceu em Adamantina na infância. Infelizmente... E como que foi a adolescência? Vocês se encontraram? Como que foi a desencontrar? Tivemos muito pouco contato, rapaz. Porque, infelizmente, eu tive que vir para a Satuba. Fui criado na periferia dessa cidade. Mas eu continuei crescendo, né? Continuei a batalhar minha vida, a fazer minhas coisas. Porém, com o tempo, eu descobri que as coincidências não paravam. E vocês tomaram rumos diferentes, né? Muito diferentes. O Hernandes foi pra TV e o senhor foi pra onde? Então eu me casei, tive duas filhas, tô com quatro netos. Moro com a minha família no condomínio, lá no Monte Divina. A gente tá muito feliz, levando uma vida muito bacana. Por que o senhor me procurou? Queria dizer pra mim que não foi de fácil. Infelizmente, eu preciso contar isso, porque eu sinto que eu preciso contar esse segredo. Pois, infelizmente, se eu não contar esse segredo, a minha vida e a vida deste apresentador não será mais a mesma. Seu Marcos, o senhor pode olhar pra mim, o senhor pode confiar, pode olhar nos meus olhos. Eu tô vendo a emoção do senhor. Você sabe que não é fácil assim, né? Oh, rapaz, que emoção, rapaz. Eu tô muito curiosa. E saber o que que é? Você já sabe, né? Não, não sei. Não sabemos ainda. Eu falei aqui, só dei dica, rapaz. Só deu dica e eu tô aqui pensando. O senhor pode falar o que é? Qual o segredo que envolve o apresentador do Bem na Hora, Carlos Hernandes e o senhor, Marcos Fernandes? Olha, Renata, eu acredito, eu tenho certeza que eu e ele somos irmãos. Infelizmente, a gente foi separado quando era pequeno ainda, mas eu espero de coração, rapaz, que eu sei que você é uma pessoa que tem um coração enorme, que ajude a resolver essa pendência histórica em nossas vidas. Desculpa, tá? Olha, o senhor Marcos, não precisa se emocionar. Ó, eu me comprometo a fazer esse encontro de vocês, tá? Vai ser um encontro muito bacana. E vai ser ao vivo no Bem na Hora. Me tira daqui, posso sair agora? Como que você se desamarrou? Eu sou ninja, foi rápido aqui. O cara é bom, hein? Tá, vai ver. E vocês me amarraram tão bem, tão bem, que não era nem pra... Não tava combinado nisso, assim. O que você achou de vocês? É, demorou... Vai pro seu canto aqui, deixa eu colocar essa cadeira aqui do lado, que nós estamos a ver. Vem aqui pro seu cantinho, que você gosta mais desse canto. Ai, vou te contar uma coisa, viu? Que decepção que eu tive com você, demorou. Por que, Hernandes? Ué, tudo isso você bolou, tudo isso você fantasiou, pra você que tá em casa, que viu essa matéria, só pra ficar apresentando o bloco inteiro do meu programa. Não foi por isso, não. Ah, você chegou aqui como a garotinha que queria ajudar a trazer o cafezinho. Ai, posso servir o seu café? Sem pretensão nenhuma, com uma garrafinha de café. Garrafinha de café. Eu falei, eu vou ter que ir subindo, né, o degrauzinho. Briga, briga. Você, eu trago o seu cafezinho. Ai, tá bom, o cafezinho. Que outra prestativa, né? Foi o Múcio que fez, sei, não sei quem que fez. Briga, briga. E eu tomava o café, eu tomava o café, e ela aqui. Aí eu falei, ah, ela só vem aqui pra trazer o cafezinho? Não. Então vem comigo e vou mostrar as fotos das pessoas que veio ao programa. Aí, o que que eu fiz? Colocou pra ver as fotos. Trouxe você, aqui. Aí, eu nem sabia. De repente descobrimos que você era prima da Pavorô. Sou prima da Pavorô. Realmente ela é prima da Pavorô. Quer dizer, uma menina de talento. Uma menina que não precisa me amarrar numa cadeira. Colocar um lenço aqui, que deve ser de 1933. De quem que é esse lenço? De 1933. De quem que é? Não, não vou. Aí é outro segredo. É pra outro programa. A segredo do lenço, a gente vai contar em outro programa. Mas tudo isso, ela que é meu braço direito. Você que tá em casa, sabe, essa menina que é meu braço direito. Ô, Hernandes. No Bem na Hora. Hernandes, não acabou não. Uma cadeira, por quê? Não acabou, gente. Por quê? O segredo continua aqui. Olha o que que a gente trouxe. Ah, fez o DNA. O cara é meu irmão mesmo. A gente fez o DNA. Eu não vou falar pra você que não seja. Realmente ele tem a minha voz. Ele tem uma voz bem parecida com a minha. Eu tô aqui com o resultado. Eu trago verdades aqui dentro desse envelope. Eu abro ou você abre? Mas o ratinho vem junto aí, não? O ratinho tá aí também? O ratinho vem junto. Não? Não, não, não tá aí o ratinho? Tá aqui dentro, ó. Eu tô falando se o ratinho... Rapaz! Com o ratinho? Vai ter briga daqui a pouco aqui. É? Então... Briga, briga! A família toda vai entrar aqui agora, porque eu sou o irmão do cara que apareceu aí, que eu não sei nem quem é, né? O cara não apareceu. O rosto dele apareceu alguma vez? Não. Eu não posso nem falar pra você. Não. Ah, ele parece comigo. Como que se ele parece comigo? O cara só tá de costas, senhor. Quer ver? É assim, mais ou menos o que você viu em casa é isso aqui. Tá, ó, para... O Hernandes, eu tô aqui, tô chegando aqui. Ó, segue o tepê lá. Ó, segue o tepê lá. Ó, segue o tepê lá. Segue o tepê lá. Que isso, rapaz. Mas agora eu faço questão de resolver essa história. Tô sabendo que a produção travou tudo isso sem que eu soubesse e providenciou até o exame de DNA. Isso é o que eu acabei de mostrar aqui, ó. É, deve ser por isso que ele demorou, puxou um fio do meu cabelo esses dias. Pensa que eu não percebi? Você puxando o fio do meu cabelo. Ele chegou assim, bom dia, aí eu fui abraçá-lo, enchi a mão assim, ó, puxei o cabelo. Eu falei, nossa, que que é isso, demorou? Não, nada, nada, que teu cabelo branco tá tão bonito. Olha que falsa, né? Até nisso, você me enganou. Vamos abrir? Não, eu não quero abrir, eu quero falar um pouquinho mais. Eu tô com bronca de você, eu preciso falar um pouco mais aqui. Para, Hernandes. Como é que vai fazer uma coisa dessa? Tá, eu cheguei, me coloca uma bomba na minha mão. Eu vou fazer o quê? Tem que ir atrás. E outra, olha que ele ligou pra você, você tava entendendo o que ele falou? Parece que ele falou tudo em latim. É, ele fala em japonês. Ele falava assim, eu não entendi nada. Ah, mas eu falo outras línguas. Ah, você fala essas outras coisas? É verdade, né? Você vai abrir? Você é dubladora, né? Eu abro, ah, Marcelo, quer abrir aqui o exame? Vai, puxa o exame, vai. DNA, vou ver se eu sou mesmo, se ele é meu irmão mesmo. A voz parece, Marcelo, a voz é bem parecida. Agora eu não sei se é verdade. Vamos ver? Pode ver, você é apresentador de programinha, pode ver. Olha aqui, outra gente vai mostrar. Olha aqui, mostra aqui. Aqui é tudo caseiro, né? A gente acabou de fazer o resultado do exame. Aí, dá pra ver aí? 100% negativo. Ele não é meu irmão. Ah, não vai dar nem poder. Que pena, até gostaria. Que pena, você gostou? Hernando, deixa eu explicar pro pessoal o que a gente fez aqui agora. Mas dá pra mostrar aqui o sujeito aí. Dá pra mostrar. Esse cara é fantástico, ele não é meu irmão, lógico. Bom, gente, vamos falar por que que nós fizemos tudo isso. Gente, ó, hoje é 1º de abril e a gente resolveu fazer uma brincadeira aqui com o Carlos Hernandes. Nós convidamos o Alex Guru. Alex Guru. É o imitador aqui de Arasatuba. Meu irmão do coração. E ele adora você. Grande cara, grande cara. E aí a gente resolveu fazer essa brincadeira pra dar uma descontraída aqui no programa. Eu espero que vocês tenham gostado e não tenham ficado bravos com o Carlos. Ah, Alex, muito obrigado. A gente não ficou, não. Não. Hoje é 1º de abril, então fique esperto, porque de repente... Pra não cair nenhuma brincadeira aí. É, tem aquelas histórias, né, que a pessoa chega hoje e fala assim, você viu o que aconteceu e você acredita, né? Você acredita e cai como um patinho, né? Você fala, cria um patinho. Você fala, mas é mesmo? É. E de repente não tem nada disso, porque hoje é 1º de abril, considerado o dia da mentira. É, legal. Eu vou não, sabe que eu... Você tá brava comigo ainda? Não, não tô mais. Me abraça, então. Ah, querida, você é uma boa, você é um talento e eu gostei muito da brincadeira. Você foi sensacional, armou tudo certinho, pra eu não saber de nada. Ela, fantástica, né? Demorou, é fantástico. Aplausos pra Demorou, vou até pedir aplausos pra você. Ó, a Lu teve muita participação. A Lu, com a participação da Lu. O Alex Guru, obrigado, Alex. Ele teve aí com você e vocês fizeram fantasiado, deu tudo certinho. Não é? Que legal, gente, que legal.